Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o poder secreto da primeira armadura do jogo, que é a armadura da sobrevivência. Ela tem um poder secreto que o jogo não te fala, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês podem observar aqui ombreiras da sobrevivência, que é a armadura que você começa o jogo. Porém, se você upar ela pro nível 7, dá uma olhada, ela libera um poder especial que ela passa a upar todos os atributos do Kratos. Runa, vitalidade, sorte, recarga e força, tá? O que é muito interessante, dá pra fazer isso em todas as peças, o que deixa basicamente o Kratos quase maximizado ali com a primeira armadura do jogo, né? Eu achei bem legal eles terem colocado isso no jogo, porque é uma armadura que se torna bem versátil a longo prazo no game, quando você consegue upar ela pro nível 7, 8, 9 ali, pro final do jogo, e pode ser extremamente útil. De todas as armaduras que eu peguei aqui, essa aqui tem os maiores atributos, é a única que aumenta todos de uma vez, que eu vi até agora no jogo. Se souber outra que faz isso, dá uma comentada aí embaixo pra gente procurar também. Mas já que você pega essa loco de cara, essa aqui compensa mais, né? Você só precisa de ferro asgardiano. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!